Olá, eu sou Vânia Guilz, para o Talk Nejo. Gente, eu estou aqui com o Bruno Perdigão, que está com um projeto inovador, incrível. Primeiramente, Bruno, vou falar que o Bruno é produtor musical, né? E vem trazendo inovações aí ao longo da sua carreira. Bruno, um prazer te receber. Prazer é todo meu, Vânia, estar aqui com você. Vou debater um papo com o pessoal que vai ver esse vídeo e estou muito feliz de estar aqui. E poder contar um pouquinho dessa novidade e, na verdade, uma solução que a gente está trazendo para todos os artistas. O Bruno, ele estava falando aqui, ele fez a produção musical do César Menotti e de alguns EP's aí que eu adoro. E, assim, hoje é uma das músicas mais tocadas, sabe? Assim, nas plataformas. Como você tem essa veia já de fazer as coisas darem certo? Conta pra mim dessa novidade pro nosso público. O que é que você vem trazer hoje de inovador pra música? Então, perfeito. A gente trabalha, né? Sou de Belo Horizonte. E lá também tem um estúdio de produção musical, que eu fiz esses trabalhos, né? Do César Menotti e Fabiano, Disco Arranhado, os Menotti em Orlando, os Menotti Pop, entre outros projetos que eu trabalhei com o César Menotti e Fabiano. E lá eu recebo muitos artistas que a gente faz produção musical. E uma das maiores dificuldades que a gente vê o artista hoje, quando entra no estúdio, é a questão financeira. Ele busca investimento, ele busca recursos pra poder produzir, pra poder divulgar. Porque a gente sabe que não é só produção, não é só vídeo, não é só gravação. É o marketing que vem depois. E isso tudo é caro, não é barato pra um artista hoje lançar uma música e ter resultados. Então, com essa dificuldade diária que eu ia observando os artistas quando eu entrava no estúdio, eu percebi que eu precisava trazer alguma solução pra eles. E conhecendo a tecnologia dos NFTs, da blockchain, a gente entendeu que existia uma ferramenta poderosíssima pra gente oferecer, pra que artistas ofereçam a royalties musicais, né?